As raízes, elas são formadas nas gemas laterais, tá vendo? Por isso que gerou essas duas ramificações aqui, ó. Tinha uma folha de um lado e uma folha do outro. Então é isso aqui que gerou as raízes. Quais são as frutíferas, Márcio? Que eu consigo fazer isso aqui e é muito fácil você fazer. Pessoal, os testes que eu fiz, você consegue fazer isso aqui. Limão, mexerica, laranja, você pode fazer isso aqui também com goiaba. É um pouquinho mais difícil de fazer com goiaba. Além disso, você pode fazer com laranja quincã. Ah, Márcio, posso fazer com jabuticaba? Jabuticaba é um caso à parte. Jabuticaba é muito complicado de você fazer isso aqui porque demora demais. Tem um outro processo aí que eu já estou estudando há um tempo já. Assim que eu tiver sucesso, eu vou mostrar para vocês. Rama aqui, ó, de laranja. A primeira observação que você tem que fazer é que a rama não pode ser aquela rama verdinha, molinha, muito novinha não, sabe? Eu peguei até uma espessura mais grossinha aqui, tá vendo? E agora eu vou começar a preparação para vocês. Eu vou destacar aqui, ó, essa parte superior aqui da rama. Então, eu vou até retirar ela aqui. Aqui, ó, tá vendo que tem outra rama aqui para cima? Eu vou retirar ela também. Beleza? Aí, o que eu tenho que prestar atenção, pessoal? O que você tem que observar aí? O que você vai ter que fazer? Você tem que tirar esse excesso de folhas da planta. Pois, o que acontece? Como a planta faz o processo de fotossíntese, ela transpira muito e isso pode desidratar aí sua mudinha nova. Então, o que você tem que fazer? Você tem que retirar esse excesso de folhas aí. Aqui tem um outro raminho aqui nascendo aqui, ó. Eu vou retirar ele também. Esse raminho aqui também eu vou retirar. Aí, o que eu tenho que fazer aqui na parte superior? Eu não falei para vocês que a gente tem que tomar cuidado para desidratação da planta. Eu vou retirar aqui, ó, parte das folhas. Esse raminho aqui de cima aqui, ó, eu até vou deixar, mas eu vou retirar a parte das folhas. Por que que é importante você deixar essas folhas aqui na parte superior, pessoal? Essas folhas aqui, elas vão fazer o processo, vão incentivar o processo de condução da seiva. Se você não deixar nenhuma folha aqui em cima aqui, provavelmente, aí, 80% dos casos, você pode ressecar isso aqui e ela pode acabar morrendo. Então, por isso que é muito importante você deixar na parte superior. Na parte intermediária aqui, essa partezinha aqui do meio, que eu não faço questão de deixar. Uma outra grande sacada aí, que não é todo mundo que sabe, pessoal, o que que você tem que fazer? Eu deixei essas folhinhas aqui por querer, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a folhinha aqui. E agora aí está o grande tuíto para a gente fazer dar certo. Essas brotações, onde tem as folhas, eu não sei se vocês já ouviram falar daquelas células Tom que existem no corpo dos animais. Elas têm um tipo de célula que não sofreu diferenciação. Tanto é que ela gera flores, pode gerar novas folhas. Isso aqui, pessoal, vai ser a área que pode gerar as raízes, que eu vou mostrar para vocês. O processo é muito simples. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um processo de raspagem. aqui entre as gemas para deixar ela até aquela parte mais clarinha do caule aí. Mas tomando cuidado, pessoal, para você não retirar as gemas laterais, porque nelas que vão formar as raízes aí. Como vocês podem ver, nas gemas laterais eu não tirei, tá vendo? Só descasquei as partes onde não tinham essas gemas laterais. Lembrando que essas gemas laterais, elas estão aqui, no encontro do caulezinho com a folha, tá vendo? Elas estão aqui no meiozinho aqui, então eu preservei elas aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a forma correta de estar plantando aí e gerando essa nova muda. O que que você vai precisar? Você vai precisar de uma terra bem drenada, igual essa aqui, tá? Eu já ensinei para vocês a fazer o processo de drenagem aí no vaso, ok? Aqui eu estou usando terra preta, comum mesmo, bom se você usar aí uma terra de boa qualidade. É bom que a terra esteja bem fofinha também, você vai fazer um furo. Vou colocar ela bem profunda aqui, e você vai molhar bastante. Agora eu vou fazer questão de apertar aqui o galho contra a terra para fazer de uma forma que a terra abrace o galho aí. Pessoal, chegando nesse ponto aqui, o que que você tem que fazer? Você vai molhar ela aí de quatro em quatro dias, tem que deixar ela em um local que não pegue sol diretamente. Atenção, não deixa ela pegar sol diretamente de forma nenhuma, mas ela tem que ficar em um lugar extremamente bem iluminado, ok? O que que você tem que fazer? Ela vai ficar nesse local aqui em torno de 30 dias para começar a gerar as raízes. Após aí 30 dias, você já pode começar a deixar ela tomar aí um solzinho leve em torno de três a quatro horas por dia que não tem problema. Márcio, como que eu sei se ela pegou ou se ela não pegou? Você vai saber se ela pegou se ela começar a gerar novas brotações aqui. Aí ela já pegou. Mas nunca tire ela da terra, pessoal. Você tem que deixar, tem que segurar a ansiedade aí. Não tira da terra para ver se gerou as raízes, pois isso pode atrapalhar todo o seu processo. Essa aqui que eu mostrei para vocês, demorou em torno de três meses para chegar nesse nível aqui. Então, pessoal, se você aí gostou do vídeo, vem fazer parte da família do Cantinho de Casa. É um prazer ter você aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.